Esse é um capso, e nós vamos falar sobre o caso de uma menina autista que ofendeu uma policial usando uma injúria homofóbica. E isso causou uma confusão lá na cidade de Leeds, que fica no norte de Londres. Causou uma confusão muito grande, porque o pessoal ficou do lado da autista, falando que ela é autista, não sabia o que estava fazendo. O outro lado ficou do lado da policial, porque afinal, homofobia é uma coisa muito ruim, e tem que punir quem pratica homofobia de qualquer jeito. Qual será a solução disso daí? Essa notícia foi sugerida por não sei e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o caso aconteceu na cidade de Leeds, como eu falei, uma pequena cidade ao norte de Londres. Eu não conheço bem onde é que é, não. Mas enfim, uma jovem com autismo de 16 anos, antes da história, ela estava bebendo no centro da cidade, passou mal, bebeu demais. E daí os amigos chamaram a polícia para acompanhar ela até em casa. Então a polícia foi levar ela em casa. Quando ela chegou em casa, ela teria feito uma ofensa homofóbica à policial que levou ela. Ela disse que a policial parecia com a avó lésbica dela. Enfim, alguma coisa assim. Não interessa a ofensa homofóbica que ela fez aqui. O fato é que ela fez uma ofensa homofóbica à policial. E aí isso dividiu muitas opiniões lá na Inglaterra. E aqui no Brasil também tem muita gente discutindo isso. Justamente o que ganha nesse caso. Porque de um lado você tem a homofobia, que é uma coisa terrível. De outro lado você tem uma pessoa que tem limitação mental. A pessoa autista, o autismo, ele tem vários graus de limitação. Tem pessoas que são autistas altamente funcionais, que você praticamente não nota que a pessoa é autista. Já tem pessoas autistas que têm realmente limitações muito grandes na capacidade, principalmente a capacidade de entender o relacionamento humano. É curioso isso, é muito comum você ver autistas excelentes em áreas técnicas, em áreas de matemática, de computação e coisa e tal, mas no relacionamento humano é uma coisa que é mais complicado para eles capturarem isso daí. Enfim, e aí, o que você acha que é o resultado disso aqui? Quem é que está certo? A menina tem que ir para a cadeia mesmo, porque afinal a homofobia é terrível e coisa e tal? Ou a menina pode se sair porque ela é afinal? Ou botar ela na cadeia não é também um ataque ao chamado capacismo, ou seja, zombar de pessoas que não têm capacidade plena? Enfim, eu não sei qual é o resultado disso aí na lei inglesa, eu não conheço a lei inglesa. O que eu posso dizer para vocês é que do ponto de vista da ética libertária não aconteceu nada, porque na ética libertária a liberdade de expressão é absoluta. Isso inclui a liberdade, o direito de ofender outras pessoas. Ninguém se ofende se não quiser ser ofendido. Se você ouvir um xingamento e você discorda desse xingamento, você ignora o xingamento. Não tem porquê. A pessoa só se ofende se ela quiser ficar ofendida. Então, na ética libertária não tem nada, não teria nada acontecido aqui. Agora, e na questão da lei brasileira, por exemplo? A lei brasileira eu posso falar um pouco mais porque eu conheço alguma coisa. Não sou grande especialista também, não sou advogado, mas não atuei na área, então não tenho essa especialidade toda. Se você olhar aqui no código penal, tem a parte da imputabilidade penal que fala que é isento de pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ou seja, o que está dizendo aqui, basicamente, é que pessoas que estejam com a capacidade mental reduzida, seja por uma doença, como o caso do autismo, seja por bebedeira, ou seja, ela também estava bêbada. Então, na verdade, tem dois fatores aí para se considerar nesse cenário. Isso deveria ter sido considerado, ela não teria nenhuma pena. Simplesmente a policial deveria deixar para lá e deixar a garota na casa dela. Além disso, na lei brasileira, o artigo 27 diz aqui que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial, ou seja, na verdade, acabam respondendo por ato infracional equivalente ao crime. Então, ele não responde pelo crime, ele não é imputável do ponto de vista da legislação penal. Então, você tem um terceiro aspecto aí. A menina era menor de 18 anos também. Bom, dizendo tudo isso, eu acho que é difícil entender o que está lá, porque, por exemplo, você pode dizer que a pessoa estava bêbada, que a pessoa era autista, mas, às vezes, a pessoa bêbada e autista, ela não está bêbada o suficiente, ela está sabendo o que ela está falando ali. Às vezes, a pessoa é autista, mas ela sabe o que ela está falando, ela não é tão incapaz de entender a coisa assim. Então, eu não sei o caso em tela específico aqui. O meu sentimento é que foi injusto. A menina autista não deveria responder por esse ato, não deveria ser presa, então deveria ter sido deixada na casa dela, e ponto final. Mas, de novo, eu não sei as particularidades do ato lá. Pode ser que, no caso, ela não estivesse tão bêbada assim, ela passou mal, mas não estava tão bêbada assim, e ela é autista, mas não é autista nesse grau. Hoje em dia, tem muita gente que é autista e sabe o que está falando, sabe interagir com pessoas, e aí, nesse caso, o policial entendeu que seria válido. Até onde eu sei, lá na Inglaterra, de fato, eles têm uma visão diferente sobre imputação de crimes a menores. Eu já vi casos até de crianças de 10 anos na Inglaterra ser processada por crimes. Então, não sei dizer com relação à lei inglesa. Aqui no Brasil, provavelmente, não aconteceria nada. Não deveria acontecer nada mesmo. Por mais que a homofobia seja uma coisa terrível, é uma criança falando. Não dá para culpar a criança. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal.